Ai, 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 porra, ai, eu estou tonto até agora. Tanta marretada que você tem na minha cabeça, eu estou vendo estrelas nesse momento. Cala essa boca, estrupício. Não está vendo que eu tenho mais o que fazer do que me preocupar com esse seu miolo mole? Olha só, esse duelo vai ser dos bons. Ah, porra, nossa. Nós vamos assistir ao duelo? Não assisti coisa nenhuma, eu vou entrar em cena e acabar com esse exterminador de bruxos de uma vez por todas. Quem vai duelar com esse pau de vira-tripa sou eu! Eu, 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 eu! Puxa, que belezura de cavalo, hein, moço? Espero que ele me traga boa sorte. Eu vou precisar. Ah, é agora, estrupício. Veja aí a prenda. Ah, o que é eu? Quem é você? Cadê a Pucorosa? Ah, sou eu, seu idiota. Eu me transformei no cavaleiro dos espelhos. Ô, Pucorosa, peraí, deixa eu dar uma sentada aqui. Pucorosa, o seu rabo está aparecendo, Pucorosa. Cale a boca, estrupício. Eu vou trocar de lugar com aquele imbecil e vou acabar com o exterminador de bruxas. E vai ser agora. O que é isso? O que é isso? Cadê o meu cavalo? Onde é que você está o pé? Mas que é cavalo? Sai. Sai, sai, sai lá. Onde é que eu vim parar? Todos vieram assistir o duelo, Sancho Pança. Como, senhor? E todos estão torcendo por você. Eu não vou decepcionar meus amigos. Senhor, força, atenção, concentração, senhor. O cavaleiro dos espelhos está aberto. E abaixo, Sancho Pança. Senhor. Ai, Nastácia. Eu espero sinceramente que ninguém se machuque. Pensa a Deus, né, Nastácia? Esse tal cavaleiro de espelho, mal comparando, parece até o meu Sancho Pança. Tudo pronto, tudo certo, família. Eu só não acho correto você interferir na história dessa maneira. São cavaleiros! Tudo pronto para iniciarmos o empate? Vamos logo com isso, monte de lata velha. Como? Que diz? Isso não são mortos, cavaleiros. Tudo pronto, Dom Pichote. Tudo pronto, cavaleiros dos espelhos. Vamos logo com isso, bonequinha encardida. Caralho. O cavaleiro dos espelhos está muito esquisito. Esconde. Você não acha que esse cavaleiro dos espelhos está estranho mesmo? Emília, se você quer saber a minha opinião... Chega, Visconde. Já falou demais. Tomara que não aconteça nada com o Dom Pichote. Ele vai ganhar, eu tenho certeza. Não é? Como é que você sabe? Era o Dom Pichote, era essa? Se bem que vive levando boa duela, né? Ah, todo o tempo. Coitado fica todo estrupiado. Vamos logo com essa porcaria de duelo. Como disse? Eu disse que a malva me bateu com o famoso Dom Pichote de la Mancha. Ah, se é assim, nove cavaleiros, eu digo mesmo que iniciemos o nosso combate. Sancho-confa, rei de barataria, acho que podemos começar. Os cavaleiros estão em seus lugares. Sim. Senhor cornetero, pode começar. Eu? Sim. Agora você tem que tocar a correda. Ah, tá. E quando é que é o lanchinho? Eu tô cheio de coisas. Tá bom com isso, Rabicó. Que coisa. O lanche é só depois que acabar o tal do duelo. Vai, Rabicó. Toca de uma vez, vai. Senhor cavaleiro. Engola. Tudo pronto? Vê lá, hein? Esconde. Esse som do churrasco tem que perder o duelo. Meu plano tem que dar certo. E pode dar. Emília, tudo pronto. Tudo pronto, tudo certo para pôr o seu plano em prática. Então anda aí, esconde. Toma. Deu certo! Meu Deus! Ele caiu no cavalo! A próxima danada da Emília. Eu sabia, eu sabia. Curva lá e a prontagem. Será que ele se machucou, deus? Isso eu não sei. Mas o que foi engraçado foi. E aí, Emília, é fogo. Parabéns, esconde dessa crise. Você acertou na mosca. É, não creio que Dom Quixote gostará de saber que você trapaceou para ele ganhar, Emília. Então, ele não vai ficar sabendo de nada, Oresto. Vovó, é melhor a gente ver se lidar bem. Pobre bacharel Sansão Carrasco. Ei, foi a Lé. Eu estou vendo um rabo lá no teu cavaleiro, Su. É verdade, ele tem uma cauda. Sabia. Olha lá, Visconde. Emília, aquela cauda é... É da Cuca. Eu penso que o seu cavaleiro dos espelhos estava muito esquisitão. O que significa isso? Arfimaria, a Cuca. Eu vou me mandar daqui, antes que ela acorde. Meu São Benicito. Afastem-se. Afastem-se, Tom. Meu São Benicito. Feitiçaria. Feitiçaria. É mais uma obra do meu perverso arco-inimigo, Oresto. Vamos aproveitar que a Cuca está desmaiada e dar um jeito nela de uma vez assim. O que você vai fazer com ela, Pedrinho? Nada. Com a água da Benta. É a Cuca. Ela avisa, 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 todo mundo. Só faz maldade. É verdade, vovó. Quando ela acordava, queria se vingar de todo mundo. É. Nós vamos voltar para o sítio e agora. Vem, Emília. Vamos. Vai. Eu acho que tive uma ideia. Um pedaço de se passa assim. Se for molhado, o orvalho da manhã. Eu peguei lá no capoeirão, senhor. E a Cuca, ela odeia isso aqui, porque enfraquece ela todinha. Não tem nada mais poderoso do que o orvalho da manhã. É claro, sessão. O orvalho é que nem água. Cotei a água. Veja como são as coisas. Preston não descansa nunca. Transformou meu oponente num dragão verde. Sim, senhor. Se não fosse por isso, Orte teria vencido no duelo. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. Sim. O Quixote de la Mancha jamais foi vencido num duelo. Jamais. Ah, senhor. Sim. Vamos. Vamos. Vamos para o pica-pau amarelo. Os domínios de sua majestade, rainha benta. Pronto. Chegamos. Aqui no sítio, estamos todos em segurança. Eu devia ter ficado lá para ajudar o Pedrinho. Nada disso. Quem manda em você sou eu, Emília. A Cuca é muito perigosa. Eu mesma me pergunto se deveria ter deixado o Pedrinho lá. Bom, eu fico mais sossegada sabendo que o Saci está lá com ele. E o Saci é o único que sabe como vencer a Cuca. Mas só tem uma coisinha que eu ainda não entendi, dona Benta. O que você não entendeu, Emília? Se a jacaroa cachcuda ficou no lugar do Cavaleiro dos Espelhos, onde será que está o Cavaleiro dos Espelhos de verdade? Bom, com essa amarração de cipô, eu não sei daí nem que queira. Mas já eu acho mais prudente sair daqui imediatamente, Pedrinho. Espera aí. Se o Cavaleiro dos Espelhos era a Cuca de façada, cadê o Cavaleiro dos Espelhos de verdade? É verdade. Está faltando esclarecer esse ponto. Eu acho que já sei. Opa! O boquinho de verruga de velha picotadinha. Isso vai ficar uma delícia. Agora perata de saco comorante. Olha que vermelhinho, que bonito. Olha só. Eu adoro, adoro uma comida verdinha caradinha. Aliás, mas não é melhor do que uma comidinha. É lata para matar a fome. Por favor. Por favor, não faça isso comigo. Vamos, vamos conversar. Vamos conversar o quê, rapaz? Você quer que eu esteja com o Borroso chegar? Para ela se comer todinho e sobrar só um sócio para mim de mais uma vez? Não, meus sócios não. Meus sócios não. Pum! Eu sabia que o homem estava isso. O que você quer que eu cheguei aqui, meu xerinho? O que é? O que é? O que você quer? Só pra lá. Só pra lá. Você não vai cozinhar esse Ronei, não? Mas não vai mesmo. Ronei, é ruim que eu não vou cozinhar ele. Eu vou cozinhar ele. Eu vou cozinhar ele. Eu acho que o senhor não comprestei. Eu quero cozinhar ele. Eu vou cozinhar ele. Eu vou cozinhar ele. Eu vou cozinhar ele. O que é que a gente veio parar? Como é que você conseguiu fazer isso? Mas deixa pra lá, ó. Ó, eu livrei você de virar comida de monstro, hein? Tá bom já? Tá bom, obrigado. Muito obrigado, eu não sei como te agradecer. Mas não precisa desse salamalé que tudo, não. A gente tem muita coisa pra fazer, viu? E depois, se a Cuca acordar, aí eu quero ver. Tomara que o saci volte logo. Antes que a Cuca corte. Vejam, ela está abrindo os olhos. O que é isso? Quem foi o engraçadinho que me aprontou essa? Eu vou fazer picadinho desse engraçadinho. O que é que significa isso? Você está presa com o cipó molhado com o orvalho da manhã, Cuca. Pra você não se soltar. Orvalho? Ai, eu odeio o orvalho. Ele queima minha pele. Vocês vão me pagar, seus remelentos. Eu vou acabar com todos vocês. Fica quieto. Senão eu te tortulo outra vez. Um pingo d'água. Não! Pingo d'água não. Ah, não, não. Eu tenho que me soltar. Eu tenho que me soltar. Ai, cuidado, Pedrinho. Ela está se mexendo. Ela está querendo se soltar. Galo sem espora, sapo sem perna. Me leve agora de volta para a caverna. Ai, maldição. Cadê o estrupício? Me tira daqui, seu inútil. Vem, ame. Ai, comandante. Olha que deu um hipocote. Ainda bem que você conseguiu se livrar da cuca, meu filho. Você é muito corajoso, Pedrinho. É, me fale. Eu tenho medo só de lembrar da cara daquela bruxa horrível. Mas a cuca não pode ir com o pingo d'água. Ela fica maluca. É, mas se não fosse saci ter a ideia do cipó molhado de orvalho, a gente estava perdido. Não, menina. Meu Deus. A senhora ia virar sapo de alastar. Não, eu me juro, menina. Vira essa boca. Pá! Botei. 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 Botei.